Glória a Deus, coloque-se de pé, vamos adorar a Deus e orar pedindo que Deus nos dê graça e nos capacite junto a sua palavra, possamos aprender, vamos orar pelos dizimistas também e vamos aprender a gloriosa palavra de Deus. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, onde pela graça de Deus nós adoramos o Senhor através dos louvores, da adoração, adoramos o Senhor através dos dizimos e das ofertas e agora nós nos consagramos como adoradores diante da tua face. Pai, abre as janelas dos céus, como nós lemos ali em Malaquias, derrama a chuva de bênçãos, abençoa o teu povo, Pai, cada dizimista, cada ofertante, seja frequentador, visitante, Pai, cada pessoa que se propôs a estar semeando no teu reino, colaborando na tua obra, nós te agradecemos pela vida de cada um deles, aqueles que ainda não fizeram tal expressão de generosidade, sejam constrangidos pelo Senhor, movidos, convencidos, que eles tenham um entendimento dessa graça, Pai, tenham um entendimento de como o Senhor se agrada de tudo isso, que as nossas ofertas, os nossos dizimos, subam diante das tuas narinas, ó Deus, como um aroma suave, como um cheiro precioso, glorioso diante da tua face. Abre as janelas dos céus, derrama a chuva de bênçãos, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, ó Deus, nos abençoa, nos dá sabedoria, na gestão dos recursos, ilumina os olhos do nosso entendimento, para ouvirmos a tua palavra, fala conosco, ó Deus, nessa manhã, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, querido, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Aqui nós temos o banheiro feminino, tá, e na parte de fora, no outro banheirinho lá fora, que o pastor Joel, né, juntamente com a sua equipe tem feito aqui, com tanto carinho, nós temos o banheiro masculino, se você necessitar, tá, ali na direita, nós temos a aguinha, fica à vontade, se você quiser ali, pegar uma aguinha, não esqueçam sempre de passar álcool gel na mão, usar máscara, aqueles que puderem, quem esqueceu também não tem problema, mas sempre traga máscara para proteger as outras pessoas também, e nós vamos estar utilizando. Pastor não usa aqui, porque precisa pregar, né, com a máscara, acaba atrapalhando, mas graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo, Romanos 1, 18. Romanos 1, 18, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Glória a Deus. Romanos 1, 18. Nós estamos na nossa série, né, como o Caião falou, quem é Deus, onde nós estamos estudando o caráter de Deus, as facetas do caráter de Deus, as características da essência, da substância de quem é esse Deus maravilhoso, né, nós muito falamos de Deus, ah, Deus me abençoe, Deus seja contigo. Às vezes até usamos de forma indevida o nome de Deus, e temos que cuidar com isso, para que isso não aconteça. Nós não podemos usar o nome de Jesus e o nome de Deus, de forma leviana. Nós temos que usar com propriedade, com propósito, com entendimento, compreendendo quem é o nosso Deus. Nós já falamos no nosso primeiro encontro, esse é o terceiro que nós vamos adentrar aqui, nessa série, né, de fundamentos da fé, quem é Deus, nós já falamos sobre a existência de Deus. E o primeiro ponto que aprendemos é que Deus é conhecível, Deus é conhecível, ou seja, Deus tem prazer em se fazer conhecer a cada um de nós, a se revelar aos seus filhos, a revelar quem é Ele, o seu caráter, a sua substância, o seu ser, os seus propósitos, os seus planos, nós aprendemos sobre isso. Aprendemos também que Deus é independente de nós, a criação é inferior ao Criador. Hoje nós temos uma corrente muito comum, chamada o panteísmo, que ensina que a criação e o Criador é a mesma coisa, que a natureza e a mãe natureza é a mesma coisa, por exemplo, e não é a luz da Bíblia, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, Ele é muito maior do que a sua criação, Ele é independente de nós. Deus não nos fez porque estava carente, porque estava sozinho, não. Ele dentro da trindade, na sua relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele é perfeito, é um Deus perfeito. Nós aprendemos que são três pessoas distintas, todas elas são plenamente Deus e há um só Deus, formado de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles têm a mesma glória, todos eles são dignos de adoração, todos eles têm a mesma substância, o mesmo ser, o que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem, todos eles são preciosos, devem ser adoradas as três pessoas, num só Deus, há um só Deus, é o que ensina a Palavra de Deus. Então, quando você estiver orando, qual é a teologia da oração, irmão? Você ora ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Fala comigo, eu oro ao Pai, em nome de Jesus, e no poder do Espírito Santo. É claro que ali na sua oração, no momento todo, se você orar a Jesus, não tem problema, Jesus, o Pai, o Espírito Santo, os três são Deus, Deus não deixa de te atender por causa disso, mas o mais correto, biblicamente, é orar ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Essa é a teologia da oração, a oração mais correta, biblicamente, você ora ao Pai, em nome de Jesus, é muito importante colocar o nome de Jesus no final da oração, e você sabe que você está sendo movido, pelo poder do Espírito Santo. Então vamos lá, Romanos 1,18, abra comigo, é o nosso texto-chave dessa série, quem é Deus, Romanos 1,18. Nós vamos estar projetando, o Carlinhos vai estar colocando aí para nós, a Bíblia diz, a ira de Deus, procura lá, Romanos 1,18, vou dar um tempinho para você, tomar uma aguinha, Rafa, me dá uma forcinha, obrigado querido, o pastor parece um camelo, tomando água. Vamos lá, Romanos 1,18, amados, olha o que diz a Bíblia Sagrada. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ó, aqui nós vemos Deus querendo se revelar, querendo se fazer conhecido, mas essa geração perversa, inclusive a que nós vivemos, tem desprezado o Deus que quer se revelar aos homens. Vinte, porque os atributos invisíveis de Deus, aqui é o caráter, quem é Deus? Assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, ou seja, não lhe agradeceram, não lhe adoraram, antes se tornaram nulos, torpes em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Louvado seja o nome do Senhor. 24, por isso Deus os entregou, tais homens a imundícia, que é a imoralidade, a sujeira, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito, é eternamente. Amém. Será que você pode dizer amém comigo? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, irmão. O que Deus está falando aqui, resumidamente? Deus quer se rebelar aos homens, Deus tem se revelado a nós através da criação, através da nossa consciência, através da sua palavra que você tem diante das suas mãos, seja no seu aplicativo celular, na Bíblia Sagrada, em papel. Hoje, mais do que nunca, a palavra de Deus está em todos os lugares. Mas, infelizmente, o homem, pela dureza do seu coração, trocou a verdade de Deus, a revelação de Deus. Quem é Deus? Deus, pela imagem de homens, de animais, de divindades, de santos, de energias cósmicas, da natureza, tem adorado tudo, menos o Deus invisível, que é real e que se revela através de toda a sua criação. Por isso, Deus, sabendo esse estado de dureza de coração, largou os homens, a sua própria loucura, a sua própria cegueira, e os homens, debaixo dessa cegueira, dessa loucura, se achando sábios, na verdade, se tornaram loucos, encegueirados, obscurecidos de coração. E aí, Deus largou essa humanidade, a sua própria sorte, e aí veio o quê? Idolatria, imoralidade, toda essa violência, essa corrupção, que nós vemos nos dias de hoje. Tudo isso, porque desprezaram a verdade de Deus, desprezaram a palavra, desprezaram a sua própria consciência, a lei de Deus, escrita nos nossos corações. Desprezaram a voz do Espírito Santo, desprezaram o Deus, que se revela, que se mostra, quanto aos seus atributos, ao seu caráter, às suas qualidades. Então, nós aprendemos tudo isso, irmãos. Deus quer se fazer conhecer a nós, Deus é independente de nós. Carlinhos, qual é o terceiro ponto? Deus é conhecível, Deus é independente. Terceiro lugar, nós vimos que Deus é imutável, ou seja, Ele não muda, quanto ao seu caráter, quanto aos seus planos, quanto ao seu ser e quanto aos seus propósitos. Por Ele ser um Deus perfeito, Ele não erra. Ele não precisa consertar as coisas como nós. Às vezes você fala uma besteira para alguém, para a esposa, para o filho, para alguém, você tem que ir lá consertar, pedir perdão. Poxa, amor, me desculpa, eu acho que eu me passei aqui. Deus não precisa disso. Ele é imutável, porque Ele é perfeito, Ele é bondade, Ele é maravilhoso. Ele não precisa se consertar, Ele é perfeito, Ele é imutável. Quarta característica, vai lá Carlinhos, Deus é eterno. Ou seja, Deus vê o tempo diferentemente de nós. Enquanto nós vemos apenas fleche da história, do tempo, Deus olha de cima da montanha e vê toda a história humana num prisma só, como se fosse um eterno presente. O passado para Deus é presente, o presente para Deus é presente. E o futuro para Deus também é presente. Ele vive um eterno presente, porque Ele enxerga o passado, o presente e o futuro no mesmo prisma, na mesma perspectiva. Nós falamos que existem dois tempos, o tempo de Deus, o Cairós, que também é conhecido como tempo de oportunidade, é o modo como Deus vê o tempo e existe o nosso tempo, o cronos, o tempo cronológico, de segundos, minutos, horas, dias, que é diferente do tempo de Deus. E por isso muitas vezes nós entramos em colapso, porque queremos que Deus faça no nosso tempo, do nosso jeito, de preferência para ontem. É ou não é, irmão? Principalmente a nossa geração, em cima e hoje, micro-ondas, tudo que é em três minutos que Deus resolva. E por isso muitas pessoas se frustram com o cristianismo e vão para a macumbaria, para a feitiçaria, para o candomblé, porque lá parece que as soluções são mais rápidas. É do jeito que a pessoa quer. Ela manipula o poder, ela é seduzida pelo poder, mas mal sabe que está entregando a mão para o diabo e o diabo está puxando a perna por detrás. Na aparente rapidez de uma solução, da resolução de um problema, Satanás puxa a perna, te faz cambalear, te embaraça, te atrapalha e te atavia e lança maldições terríveis sobre a vida das pessoas. Tudo isso porque nós não entendemos que Deus é eterno. Deus trabalha de diferentes modos, em diferentes tempos e nós precisamos aprender a confiar nesse Deus. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos continuar vendo aqui juntos que Deus é onipresente. Fala comigo, Deus é onipresente. O que significa essa característica, esse atributo de Deus? Deus se faz presente em todos os lugares. Deus é ilimitado em relação ao tempo, como nós já falamos, porque Ele é eterno, mas também é infinito com relação ao espaço, porque Ele está em todos os lugares. Ele se faz presente em todos os lugares. É isso que significa onipresente. Oni é o prefixo de todo presente, se faz presente em todo lugar. Ou seja, Deus não tem tamanho ou dimensões espaciais, igual nós. Nós sabemos que dois corpos não podem habitar o mesmo espaço, porque nós somos matéria. O Ed não pode habitar o mesmo espaço com a Cris. Os dois não se fundem. Tem que ficar um do ladinho do outro. Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, não dá para ficar no mesmo espaço. Deus não, Ele ocupa todos os espaços. Deus não tem tamanho, Deus não tem dimensões espaciais, e Ele está presente em todos os pontos do espaço, com todo o seu ser. Fala comigo, Deus está presente em todos os espaços, com todo o seu ser. É isso que significa onipresente. Ou seja, Ele não pode ser limitado pelo espaço material. Por quê? Porque Deus criou a matéria. Deus criou os homens, Deus criou a natureza, Deus criou essas cadeiras que nós compramos. Ele não pode se limitar igual a sua criação. Ele é muito maior. Ele transcende a sua criação. Nós já falamos, né? Deus é transcendente, ou seja, Ele está para além de nós. Ele é muito maior do que nós, muito mais sublime, exaltado, tem primazia, glorioso, majestoso, Ele é transcendente. Mas Ele também é imanente. Ou seja, Ele também está em nós. Se faz presente em nós através do Espírito Santo. Que coisa linda, né? Faz assim com a mãozinha. Deus é transcendente, mas Ele é imanente. Glória a Deus. É assim que a gente ensina as crianças, né? Fazendo gestinhos e tal. Porque daí a criança vai lembrando. A gente aprendeu o eterno propósito de Deus, né? Deus tem uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a? Jesus. E esse Jesus de Nazaré, Deus Pai, Deus Espírito Santo, se faz presente em todos os espaços, com todo o seu ser. Jeremias 23, 23 a 24, coloca lá para nós. Nós vamos ver que Deus enche o céu, mas também enche a terra. Olha o que diz a palavra de Deus. Jeremias 23, de 23 a 24. Coloca lá, Carlinhos. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor. E não também Deus de longe, próximo versículo. Esconder-se-i alguém em esconderijos, de modo que eu não o vejo, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então vocês estão vendo que aquilo que eu estou falando, está na palavra. Deus enche os céus, mas Deus também se faz presente aonde? Na terra. E debaixo da terra também, irmãos. Por exemplo, o ser humano não pode ir para o núcleo da terra, porque lá dentro do núcleo da terra é magma. É uma espécie de rocha líquida incandescente. Imagina te jogar lá dentro. Por isso que muitos creem que o inferno é lá no centro da terra. Porque lá é um lugar terrível, de calor extremo, insuportável. Se caíssemos lá dentro do núcleo da terra, no magma, que é a rocha incandescente, inflável, nós queimaríamos na hora. Mas Deus não tem esse problema, essa limitação. Porque Ele transcende, porque Ele ocupa todos os espaços, porque Ele criou a própria natureza. Ele enche o céu, Ele enche a terra. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 7. Abra comigo o Salmo 139, versículo 7. Olha que coisa linda. Será que nós podemos escapar de Deus? Será que podemos dar uma fugidinha da presença do Senhor? Nós vamos ver pela palavra que não. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 139, versículo 7 a 10, Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada, e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará, e me sustentará. Aleluia! Quem quer ser guiado aí pelo Senhor? Quem quer ser sustentado pelo Senhor, querido? É Ele quem nos sustenta, Ele quem nos guia, Dele nós não podemos fugir, Dele nós não podemos escapar, meus irmãos, porque Ele se faz onipresente em todos os lugares, com todo o seu ser. O seu ser é tal que até mesmo, diz lá 1 Reis 8, 27, não precisa botar, até mesmo os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, ou seja, o céu não é limite para Deus. Quando a gente fala com as pessoas, a gente diz, o céu é o limite, porque para o homem o céu é o limite, mas para Deus não é. A Bíblia diz em 1 Reis 8, 27, os céus mesmo, os mais altos céus, não podem conter-te, não podem conter esse Deus grandioso, Ele se acha presente, Ele age de modos diferentes, em diferentes lugares. Fala comigo, Deus se acha presente, e age de modo diferente, em diferentes lugares, Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus está presente, para abençoar, por exemplo, abra comigo, o Salmo 16, versículo 11, aqui nós vemos Deus, se fazendo presente, para abençoar, é a primeira manifestação, da presença de Deus. Esses dias eu fiz uma live, eu postei lá no Facebook, acho que alguns assistiram aqui, muitos assistiram, onde eu falei das três manifestações, da presença de Deus, vou repetir aqui, primeira manifestação, da presença de Deus, é abençoando, os seus filhos, os seres humanos, olha o que diz o Salmo 16, 11, Tu me farás conhecer, a vereda da vida, a alegria plena, de tua presença, o eterno prazer, a tua direita, amém? Quem aqui, já teve o prazer, de se alegrar, na presença do Senhor, levanta a mão, bem alto, quem aqui, já chorou, ouvindo uma adoração, ou fazendo uma oração, diante de Deus, levanta a mão, irmãos, é isso que nós estamos falando, a presença de Deus, é abençoadora, quando você busca, a presença de Deus, e nós devemos buscar, Jeremias 29, 13, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso, coração, pra te ilustrar, a mesma coisa, que Deus, fosse um pai, que está brincando, de esconde-esconde, com a sua filha, aí o pai sai, correndo, se esconde, atrás da porta, mas deixa os pés, debaixo da porta, pra quê? pra que quando a filhinha, ali desesperada, quiser encontrar o pai, naquela brincadeira gostosa, naquela alegria, na presença do seu papai, que ele ama, que ela ama, ela vai ver o pezinho do pai, e vai falar, ah, já achei papai, puxa a porta, e encontra o seu pai, Deus é assim, Ele nos dá sinais, Ele coloca, sinalizações, pra que nós o encontremos, encontremos seus planos, seus projetos, a sua vontade, a sua voz, a natureza, revela o Criador, Deus se faz, Ele se revela a nós, Ele quer ser encontrado por nós, e a primeira manifestação, da presença de Deus, é abençoando, eu e você, fala comigo, eu sou, abençoado, por Deus, fala bem alto, eu sou, abençoado, por Deus, sabe irmão, quando vier a tristeza, aquela aflição, a crise, lembre-se disso, coloque a mão no seu coração, e diga, a presença de Deus, está comigo, eu sou filho de Deus, e na presença de Deus, a alegria, a abundante alegria, a plenitude, a delícias, perpétuamente, a alegria plena, na tua presença, e eterno, prazer, a tua direita, que coisa linda, assim como um pai, brincando de esconde-esconde, com a sua filha, você, pode, encontrar, o seu Senhor, no seu dia a dia, amém? amém?